Muitas pessoas acham que eu costuro desde novinha. É claro que eu tive a influência da minha avó paterna, que era uma exime costureira. Eu sempre a via costurando, mas eu nunca coloquei a mão na massa mesmo. Eu só ficava lá admirando. Eu fui me interessar por costura e modelagem quando eu entrei na faculdade de moda. Na faculdade eu tinha aulas de modelagem com uma excelente professora, mas era um pouco diferente porque na faculdade as turmas são grandes, as aulas tem um tempo determinado ali que não é talvez o suficiente e foi muito importante para eu ter uma visão geral da moda, escolher o que eu queria fazer. Aí eu escolhi, comecei a gostar mais dessa parte técnica e resolvi me aprofundar. Eu escolhi que eu queria me aprofundar na modelagem e na costura. Eu sou Lara Rogê, designer de moda e professora de modelagem e costura. Se você gosta desses temas, gosta dos meus vídeos, não deixe de se inscrever aqui no canal do Algodão Cru no YouTube. É só clicar no botão vermelho logo abaixo do vídeo. Eu também estou em várias redes sociais, no Instagram, arroba Lara Rogê, eu coloco muitos conteúdos por lá também. E no Facebook, facebook.com barra algodão cru blog. Eu vou contar um pouco da minha história de como eu comecei a modelar e a costurar. No segundo ano da faculdade, eu comecei a fazer um curso livre de modelagem e de costura com uma grande modista aqui de Belo Horizonte, exatamente porque eu escolhi que eu queria me aprofundar nesses temas. E aí eu fiz esse curso com ela durante uns 5 anos, fiz modelagem, costura, bolagem. E durante esse período, eu comecei a fazer um estágio, na verdade no segundo ano de faculdade, quando eu estava começando lá, eu comecei a fazer um estágio no ateliê de vestidos de festa, vestidos de noiva e fazia o curso e fazia a faculdade. E aí eu comecei a pegar encomendas para fazer roupa sob medida. A minha primeira encomenda foi um grande desafio, foi um vestido de noiva. E quando deu certo, eu fiquei muito feliz por ter concluído esse desafio. Passei vários apertos, que era a minha primeira roupa sob medida e logo uma roupa com um significado tão grande, um momento especial. E foi ótimo, foi excelente eu ter passado por esse desafio. No início, eu fazia roupas de festa para as minhas amigas, para parentes. Eu cobrava apenas o tecido, elas me davam o tecido, cobrava às vezes um valor simbólico. E aí eu comecei a divulgar nas redes sociais e comecei a receber encomendas e aí o negócio foi crescendo. Nesse tempo, eu fiz um outro estágio em que eu trabalhava ajudando a coordenar a produção de roupas de uma pequena confecção. E aí eu também, nesse lugar, eu peguei por fora modelagens para fazer, peça piloto, algumas. Nesse mesmo período, eu continuava no meu curso extra classe, continuava na faculdade e fazendo vestidos de festa sob medida. Tem pouco mais de 10 anos que eu ingressei na moda, mas o que contou mais para mim foi a experiência, foi a prática. Porque fazer roupa sob medida me fez enxergar os porquês. Não é só marcar aqui, marcar lá, desenhar. Por que você está marcando? Me fez ter vários desafios, várias coisas que eu tinha que solucionar e isso aumentou o meu repertório na modelagem, na costura. Roupas de festa tem que ter acabamentos impecáveis e eu sou bem perfeccionista, assim, eu sou muito exigente comigo mesma. E aí, até entrar na faculdade, até começar nesse mundo, eu não tinha muitas habilidades manuais. E eu acredito que isso a gente sempre aprende, com prática, com treino, a gente estudando, a gente aprende. E eu tive que fazer, refazer, desmanchar, fazer de novo, fazer na tela. Eu sempre bato na tecla que é importante fazer na tela. E isso fez com que eu fosse ganhando experiência, fosse ganhando repertório. Eu não sabia como é que eu ia fazer determinado acabamento. Procurava minha professora, procurava professora da faculdade, procurava na internet como que fazia. Eu sempre corria atrás dessas coisas pra que eu melhorasse e tivesse o resultado satisfatório. Sempre alinhavando as peças pra que a costura fosse o mais perfeito possível. Então, nesse tempo, hoje, na realidade, eu costuro quase todos os dias da vida há muitos anos. O estudo nunca acaba, nunca mesmo. Mesmo que você já faça de uma maneira, aprender de outra, pode abrir a cabeça pra outros horizontes. E é assim que eu comecei a costurar. Muito na prática, muito com treino e tendo desafios pra resolver. Eu também aprendi muito no erro, porque eu fazia várias vezes, eu fazia várias cartelas. Até a tela não tá perfeita, não cortava no fogo. Aí, treinava, fazia várias provas de roupas. A prova de roupa te ajuda a ter uma ideia, uma noção melhor, pra ver o caimento, como que ficou a modelagem, o uso das peças, do recorte. E, às vezes, errar é frustrante. Muita gente me manda ir bem e fala, ah, eu comecei, eu errei isso, aí eu não continuei. Mas, uma dica que eu dou é sempre descansar, sabe? Você viu, fez aquela roupa, deu errado, descansa a cabeça, vai fazer uma outra coisa, vai se distrair. E depois volte naquela costura com a cabeça mais fria, pra que você consiga fazer de um outro jeito. Eu não conheço ninguém bem sucedido, né? E o ofício, uma habilidade que não tenha treinado várias vezes, tentado várias vezes, errado várias vezes. E, assim, aumentou o seu repertório e hoje sabe maneiras diferentes pra se chegar a um resultado. Errar faz parte e o erro não é uma coisa ruim, é uma coisa que te ensina muito. Como eu disse, eu costuro praticamente todos os dias da minha vida hoje. O estudo nunca, nunca termina. Eu aprendo também muito dando aula. Eu me deparo até hoje com desafios constantemente. E é claro que eu erro, mas eu sempre procuro uma solução, uma outra maneira de se fazer. Lembre-se que achar a solução também depende de ter repertório e isso vem, só vem com prática e treino. Meu conselho pra isso é sempre usar algodão cru ou tecido mais barato pra treinar. Vamos supor que, ah, o zíper tá difícil de colocar, sempre empina, sempre dá um defeito. Coloque vários zíperes, treme várias vezes em retalhos de tecidos diferentes, em tecidos finos, em tecidos mais estruturados. Faça isso, não desanime, porque, assim, a evolução vai ficar bem visível com o passar dos treinos. Eu sempre lembro das minhas dificuldades que eu tive como aluna. Eu recebo dúvidas constantemente dos meus alunos, dos meus alunos do meu ateliê, dos meus alunos online. Então, na hora de dar aula, eu procuro abordar o conteúdo, o tema, da maneira mais clara possível para que todos os porquês se encaixem. Não é só o risco daqui e ali, é por que que você tem que riscar, o que que é aquilo, o que que aquilo vai se tornar. Qual que é a diferença pra cada medida? Os porquês têm que ficar claros. E pensando nisso, eu criei um curso online pra quem tá começando ou quem quer se desenvolver na técnica de modelagem. O curso é o Como Modelar e Confeccionar Saias. Eu entendo que a modelagem e a costura tem que andar de mãos dadas no processo de aprendizagem. Com a minha experiência, com essas dúvidas, com as minhas dúvidas que eu tinha, com a minha experiência como professora, eu sei que quando você visualiza a modelagem plana, aquilo que tá no desenho, em três dimensões, no manequim, no corpo, na costura, a roupa pronta, o risco faz muito mais sentido. E as possibilidades podem ser exploradas de diferentes formas. Caso você se interesse em saber mais sobre o curso Como Modelar e Confeccionar Saias, entre no link que eu vou deixar aqui no vídeo e na descrição. E você? Como aprender a costurar? Como aprender a modelar? Quais foram os seus primeiros passos? Me conte nos comentários abaixo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Agudocru no YouTube. Um abraço e até o próximo vídeo.